Agora tem economia aqui no SP Record. A inflação registrada em junho foi negativa em todo o país e os preços de alguns produtos caíram um pouquinho. Especialistas acreditam que essa deflação vai continuar até o final do ano. Em Ribeirão Preto já tem gente aproveitando. O Geraldo aproveita baixa no preço da carne bovina, em média 25% menor no acumulado do último ano, para comprar cortes mais nobres. Agora não pode deixar de comprar, né? Mas tem que melhorar mais. Já a escolha do Valdir foi o frango, que também teve queda no valor de cerca de 10%. No caso dele, a economia vai trazer mais lucro para a salgaderia. Diminuir o preço, a gente compra mais. E está melhorando cada vez mais. E a intenção é sempre comprar mais, fazer mais e lucrar mais, claro, né? Outros itens mais baratos são o óleo de soja, que já pode ser encontrado abaixo de 5 reais, e o litro do leite, próximo de 4 reais. O mercado abaixa como um todo. Não adianta a gente querer segurar preço, muito embora tendo custo, às vezes, até mais elevado. Mas nessa hora a gente acaba amargando o prejuízo e baixando, porque o mercado realmente baixou. Quanto mais você segurar, pior é, né? Então o mercado acaba precificando o preço e a gente é obrigado a ir no vácuo, porque a concorrência é muito forte. Estas mudanças nos preços dos alimentos impactaram diretamente na inflação de junho, que foi negativa, menos 0,8% segundo o IBGE. Uma das causas está no campo. Este consultor de agronegócio aponta a queda no preço da soja e do milho como determinantes para a deflação. Há de considerar também que há um movimento no caso de queda nas commodities. Hoje, quando você pega e observa, por exemplo, os valores que estão sendo precificados tanto para a soja quanto para milho, o mercado encontra-se em queda. Portanto, todos os subprodutos que são derivados dessas duas commodities, principalmente a nutrição animal, vai fazer com que o preço, tanto da carne quanto do leite, fiquem mais baratos, que é o que nós estamos percebendo. Em Ribeirão Preto, o índice também é negativo, segundo o levantamento do Instituto de Economia da Associação Comercial da Cidade. Mas a queda é menor. Nós achamos safras recorde de grãos, então isso vai afetar também todas as cadeias de alimentos. Então, este ano nós temos uma previsão mais otimista em relação ao poder aquisitivo do consumidor. Óbvio que existe esse tempo, esse delay entre a inflação e a recomposição do poder aquisitivo. Isso vai ser sentido nos próximos anos, mas nós temos sim uma previsão otimista. A queda nos preços dos principais itens que compõem a cesta básica deve continuar pelo menos até o final de 2023, segundo os economistas. E isso pode refletir diretamente no poder aquisitivo das pessoas e na alimentação. Lívia explica que a percepção da população da queda nos preços pode demorar alguns meses para acontecer. O que é esperado é que agora com essa inflação menor sobre os alimentos, que exista essa folga orçamentária para que as pessoas consigam, então, está realizando novamente essas trocas, mas do baixo valor nutricional para o alto. Aumentar a qualidade nutricional e também a quantidade de alimentos consumidos. Enquanto os valores não baixam, a Elayna ainda tem que mexer no cardápio diário da família. Tem que cair ainda mais, porque daí dá para a gente comprar uma carninha com uma qualidade melhor, né? Mais quantidade. E mais quantidade. Dá para inserir mais a carne no dia a dia.